O Ija Game é um jogo onde somos uma adolescente, tá? Uma adolescente muito vida louca, que curte com as amigas. Uh, salaga! É isso, sabe? E aí, a gente é essa adolescente vida louca, que a gente vive nossos próprios momentos e tal. E a gente decide ir para a casa da nossa friend, da nossa amiga. Nós somos muito crazy, e a gente decide passar uma noite na casa da nossa amiga. E aí, coisas bizarras acontecem, porque as duas resolvem fazer uma brincadeira. E essa é a história. Acompanhem! Maravilhosa a gameplay! Eu amo que eu conto como se fosse um filme, né? E é um jogo, assim, normalmente é um jogo que é meio cagado, né? Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Olá, é a Ingrid. Olá, é a Ingrid. Os pais saíram esse final de semana. Vamos dormir juntas. Vamos dormir juntas. Eu peguei uma cerveja pra gente, mas não conte pros seus pais, tá? Pegou a cervejinha pra ele e pra amiga. Ih, só esse? Ui! Capítulo 1, A Chegada. The Rival. Oi! Eu estou feliz que você conseguiu. Vamos lá. Menina. Oi, Ingrid! Oi, Ingrid! Olha a Ingrid. Gente, a Ingrid é rica. Olha a casa de Ingrid. Hey, você quer jogar The Flash essa noite? Eu sei que você gosta de jogos de terror, não gosta? Deixa eu dar uma avaliada aqui antes de subir pro quarto lá, pra poder saber os perigos que enfrento. Telefone aqui, caso eu queira ligar pra polícia. Ok, Ingrid! A Ingrid é bem estranho, né? Também achei. Olha eu. Olha a minha sombra. Eu acho que eu sou igual a Ingrid. Não tem espelho aqui não, que eu parece que eu sou igual a Ingrid. Acho que eu e o Ingrid somos gêmeas. Oi, Ingrid! Ai, que quarto tu... Ai, minha caminha aqui? Oi, Ingrid. Eu tô tão feliz que você está aqui. Honestamente, eu tô me sentindo muito solitária. Ingrid! Lembra aquela série da VTube? Você quer me beijar? Eu acho que você quer me beijar. Você tá querendo me beijar? Ingrid. A Ingrid é bonita, né, gente? Gata. Ingrid, achei você gata. Gata. Ingrid é uma ótima artista. Não ainda. Um disco de Black Sabbath está no Discman. Tipo, um negócio do Black Sabbath. A música do Black Sabbath. Beleza. Ai, cervejinha. Será que eu consigo beber? Ai, ai. Travei aqui na cadeira. Ai, meu Deus. Meus pais vão me matar. Então não faz isso, né? Os pais da Ingrid são muito tranquilos quanto a isso. Quanto a beber cerveja. Beleza. Já falou isso, meu amor. Troca a fita. O que a gente tem que fazer? O que é isso aqui em cima? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala, mulher. Ingrid. O que é aquilo ali em cima do negócio? Ah, é um tabuleiro hija. Ele pertencia à minha avó, Débora. Ela morreu alguns meses atrás e deixou isso pra mim. Ai, meu Deus. Desculpe ouvir isso. O que é um tabuleiro hija? Não se preocupe sobre isso. Não se preocupe sobre isso. Ela era uma mulher estranha. A forma mal da avó. É só um jogo bobo pra falar com os mortos. Honestamente, eu acho que é um pouco assustadora. Eu nunca tentaria sozinha. Mas agora que você tá aqui... Vamos tentar? Não, que eu tenho medo de morrer. Mas acho que eu tenho que tentar, senão vai... Claro. Ótimo. Isso vai ser excitante. Isso vai ser excitante. Vou te esperar lá embaixo. Meu Deus! Ó as meninas, gente. Tomando cerveja e becheando com o espírito. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer com certeza, né? Não é pra brincar com essas coisas em casa. Vai morrer. Ingrid é, gente, né? Qual que é o nosso nome? Tabata. Ingrid e Tabata vão morrer. Gente, quem é que tem um quadro desse em casa? Olha isso aqui, ó. Minha pira queima. Sangue de Jesus... Esse aqui é bonito, mas aquele ali... Tem até o capeta aqui, ó. No próprio quadro tem o demo e você tá deixando na sua casa. Que isso, gente? Família antiga. Beleza. Olha essa casa. A Ingrid já sentou ali na frente do Tabuleiros. Mais alguma coisa nessa casa? Gente, tô com medo. Eu tenho que pegar uma faquinha pra me defender. Tem nada pra pegar aqui, não? Ai, tem bebidinha, refrigerante. Eu sou mais do refri, Ingrid. Sou mais do refri. Beleza, acho que ela tá mandando a gente sentar na mesa mesmo, né? Não tem muito o que a gente fazer. Não tem porta de saída nessa casa, gente? Ah, tá. É no outro corredor. Que susto. Falei, gente, o que é isso? Ah, tem uma porta aqui também. Está trancada. Ai, pelo menos tem Jesus aqui pra defender. Beleza. O que a gente tem que fazer, Ingrid? Sentar aqui. Leio. Alguma coisa não tá certa aqui. Você pode desligar as luzes? Eu acho que vai criar uma atmosfera. Ô, Ingrid, você é burra! Vai apagar a luz pra mexer com o negócio? A gente vai morrer, mulher! Aqui que desliga... Nossa, mas isso vai dar um ruim brabo, Ingrid. Ingrid, por que eu vim pra sua casa? Pô, tem que apagar a luz da casa inteira? Nossa, Ingrid, eu não vou conseguir nem voltar pra cá no breu. Pô, olha só! Breu, né, Ingrid? Breu. Beleza, vamos sentar na meia. Agora eu apaguei a casa toda. Quer que apague seu quarto lá em cima também? Fresca. Vambora. Meu Jesus. Para se comunicar com os mortos, nós temos que tocar essa coisa na prancheta. Agora, nós fazemos uma pergunta e ele vai responder, movendo isso. Primeiro, nós devemos ter certeza de que há um espírito neste quarto, eu acho. Oi, tem alguém aqui? Querido espírito, por favor, nos dê um signo se você pode ouvir. Um sinal de que você está aqui. Meu Deus do céu. Talvez a gente esteja fazendo isso errado. Ei, fantasma, venha. Demastre. O que é isso, gente? Eu acho que esse fantasma é um covarde. O bom é que ela fala com a voz do pensamento, né? Que a boca não mexe. Ei, fantasma, apareça e faça alguma coisa. Faz isso não, mulher, chamando um negócio assim com o tabuleiro Ouija, tá louca? Oh, cara, isso é um saco. Ah, isso é um saco. Eu acho que esse tabuleiro Ouija é uma besteira. Eu acho que ela funcionou para a minha avó louca quando ela teve um whisky. Oh, bem, eu acho que não tem nada para a gente fazer aqui. Vamos lá para cima e deixar essa besteira aqui. Bom é que ela fala com a voz da mente, né? Que a boca não abre, né? Como eu falei para vocês, não tem o lábio, não mexe. A Ingrid é burra, né? Xingou o espírito, agora vai dar ruim, né? Vou xingar o espírito. Ai, jovem esp... A Tempestade, capítulo 2. Ai, o que é isso? O que é isso? Calma aí, que ficou muito baixo. Ai, meu Deus, que susto. Vem cá, luz. Oi, Ingrid. Ingrid, acorde. Acorda, Ingrid! Oh, mulher, está uma tempestade lá fora. Será que ela bebeu muita cerveja? Não sei. Oh, meu pai amado. A casa da um breu. Ui. Ingrid, acorda, mulher. Ela morreu, gente. Acorde que morreu. Morreu. Ingrid, wake up. Gente, a Ingrid não se mexe. Ingrid foi com Deus, gente. She's had too much beer. Ingrid! It's locked. Tá trancada? It's locked. Tá trancada. Ai, meu pai amado. Gente, eu tô ligando todas as luzes, lógico. Tem... Ai! Tem que ligar todas, que com a luz, o mal não vem, gente. Liga a luz sempre. A outra era aqui, né? Pronto. Bom, está tudo bem por aqui. Nada de novo sob o sol. Um prato quebrado. Quem mexeu esse prato? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? O que é Ingrid? Ingrid, você pode me ouvir? Ok. Onde você está? Ingrid se foi. Agora ferrou, gente. Não tem Ingrid. Estamos sozinhas na casa da Ingrid com a avó da Ingrid. Deve ser a avó da Ingrid. Tá boladíssima. É a Ingrid na cadeira ali? Ai, meu Deus, gente. Ai! It's locked. Ai, trancou. Trancou a gente na sala. Ingrid, desgraçada. Meu Deus. O que é que está movendo? É essa bolha a razão que ela foi missing? Sim. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? O que você quer? O que você quer? Gente, vamos alingar, escrever as letras aí que eu não sei o que vai falar. O que você quer? Que letra é essa? T? A? T, A? Vai escrevendo aí. T, A, L e tal? Talk. Falar. Ele quer falar, gente. Talk. A gente vai ter que brincar agora com o tabuleiro. Meu pai amado. Eu acho que eu tenho que fazer uma pergunta. Onde está Ingrid? Cadê minha amiga? Onde está Ingrid? H? H? H, O? Gente, estou olhando para o lado que estou com medo. H, O. How? Isso é L, W, H, O, M Home Home O que isso quer dizer? W, I, E, With, com quem? With me, né? Comigo. Comigo quem, meu pai amado? Comigo. 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 Gente, tô aflitíssimo com esse jogo. Comigo. Devolva ela, por que que você pegou ela? Por que que você pegou ela? L? O? Ó, Vê e amor. É a avó dela, gente, que pegou ela. É a mulher, gente, louca, que veio aqui. Love. Ai, acabou a luz. O quê? Ai, Jesus. O quê que é? Vai vir alguma coisa aqui. Meu Deus do céu, gente. Love o quê? Love o quê, mulher? Faz alguma coisa. E agora? E agora? E agora? E agora? Ai! 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 Eu não terminei de estender as coisas. E agora? Gente, eu não consigo fazer nada. Mulher, eu já terei que correr daí há muito tempo. Me desculpe se eu ofendi você. Me desculpe se eu ofendi você. Olha, me desculpe se nós ofendemos você. Nós não tínhamos a intenção. O coração dela tá batendo forte. Olhando pra um lado e pro outro pra descobrir o que eu faço. Ai! Ai! Ai, ai, ai! Apareceu um negócio ali. O que é isso? Será que aquela é a Ingrid? Mulher, óbvio que não é a Ingrid! Não é a Ingrid. Óbvio! Que pergunta é essa? Você achou que aquela era a Ingrid? A Ingrid tá pálida desse jeito? Devolva a Ingrid. Ela pertence aos pais dela. Ou ela é minha melhor amiga? Gente, o que eu respondo? Me ajuda, eu não sei o que fazer. Ela pertence aos pais dela? Ou ela é minha amiga? Me ajuda, gente! Ah! Ela pertence aos pais dela. Ela pertence aos pais dela! Ela pertence aos pais dela! A gente foi bem positiva. Ih, meu Deus do céu! Próximamente, né? N N N E N.. E L N-E-G-L, negli Negli C, neglect Neglect O que ela falou, gente? Negligência Negligência? O que é negligência? É negligência, gente? Neglect Eu não vou conseguir salvar ela, vou? Eu não vou conseguir salvar a Ingrid Eu não vou morrer também? Meu pai amado Não, eu não vou morrer, não Ah, não Não, não, eu me recuso Não, não, eu não vou morrer, não Não Me tira daqui Me tira daqui agora Não, é não, a resposta é não Tá errada É não É não, meu amor, é não Não, vai pra lá Por favor Por favor Eu não deveria ter vindo aqui Eu só quero ir pra casa Minha filha Minha filha, já era O jogo de terror assim O jogo de terror assim Você vai morrer agora Eu só quero ir pra casa S S O P Sopa Sopa Sopal Sopal Sopou 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 Sopau, gente Sopalo Sopalo Pelo amor de Deus O que ela tá falando? Sopou O que ela falou, gente? São Paulo Não existe nada Sop Ela quer sopa? Meu Deus, eu não posso fugir Posso? Ela pediu sopa, gente Falou que quer ir pra São Paulo Ela falou que eu não vou conseguir fugir Gente, o que ela falou? São Paulo, sopa Não existe nada Eu não vou conseguir morrer Ela vai matar, gente Ai, caceta Que susto Eu morri Ah, imaginei, né Imaginei Eu não precisava nem ter explicado muito Ai, meu coração Mas ele corta, gente Que jogo é esse? Eu morri, amor É sobre isso? Eu acho Sopa, São Paulo Não tem nada que ela tá falando, gente Sinceramente, vocês entenderam? Sopa, São Paulo Eu não sei, gente Acho que não tem outros finais, não Olha o tabuleiro Ai, pelo amor de Deus Jogo horrível, gente Fiquei com medo Será que tem outro final? Não sei Acho que não tem, não Ai Eu não sei Eu não sei